Meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês aqui, mano, no canal do lado da Rory, que é o seguinte, rapaziada, hoje vai ter rolê, mano, motovlog com a minha XJ6, é isso mesmo, mano, então já deixe muito like, deixe nos comentários aí também, porque é o seguinte, YouTube entende que vocês estão gostando do vídeo, que o conteúdo é da hora, que o conteúdo é legal, YouTube, mano, entende que vocês estão gostando do conteúdo e recomenda pra geral, tá ligado? E a gente traz mais conteúdo de motovlog raiz, que tanto vocês pedem e gostam, demorou? Então é isso, rapaziada, partiu pro rolêzão de XJ6, Coronado tá aqui comigo, mano, com a Rory do Teco, mano, vai ser, eu acho que o primeiro motovlog do Coronado oficial, mano, aproveita só a moto e curte o rolê. Tá ligado. Cuidado, tá, nego, cuidado. O Coronado tá com a cara que tá tenso. O Tony tá um nervosinho, mano. Mano, o Coronado acabou de tirar a carteira, então, mano, a gente não vai deixar ninguém pra trás, vamos andar de boa, demorou? Demorou, demorou. Já, irmão? CB1000, nego, não deixa nós ir pra trás. Não vou deixar. Mano, essa CB1000 corre pra caramba, rapaziada. Mas é isso, partiu no rolêzão. E você é louco, rapaziada, que vontade que eu tava de andar com essa XJ6, hein? Você tá maluco, mano, vamos nessa. Bora? Vai, vai reta aqui, tá, nego? Mano, o rolêzinho vai ser de boa hoje, rapaziada. Bem tranquilinho, na maciota, daquele jeito. Mano, só pra começar o vídeo daquele jeitão, daquele naipão. E vamos curtir o rolê, rapaziada. Já deixa o like, igual eu falei no começo do vídeo. Não esquece, mano. Motovlog high aí. Cê é louco. Nervoso, moleque. Cê tá maluco, mano. Que saudade que eu tava com essa XJ aqui, hein? Vamos, coronado, bora. Olha lá, rapaziada. Cê tá louco, mano. Que saudade que eu tava dessa moto. Tá maluco, rapaziada. É muito incrível, mano. XJ6 é uma moto que me surpreende, de verdade. Cadê o coronadinho? Vamos esperar ele. Sério? Cusou de ser? Tem que tomar cuidado, rapaziada. A moto é muito perigosa também. XJ6 é uma moto que me surpreende, rapaziada. Bora que bora. Bora, bora, meu parceiro. Cê é louco, mano. Que rolê da hora. E aí, Nen, o que tá achando? Não, não é muito forte, mano. Muito forte? É, verdade. Jamie, faz tempo de nadar um rolê, hein? Rapaziada, vou convocar o Renato, o Thiago, o Renan. Rolêzão. Aí sim, hein? Retrovisor não é sair pra nada, não. Abre o sinaleiro. Boa. Serra louco. Mano do céu, eu tô... Tô com má vontade de andar com essa XJ, rapaziada. Vocês não fazem ideia. É, não sai, ela pula. Vamos pegar pra direita, seguir lá pra frente na BR. Coronado, já vamos pegar pra direita aqui, ó. Rapaziada, vamos entrar na BR. Vamos ver quanto que nós vai dar com essa moto aqui, né? Se bem que eu não vou acelerar muito não, que eu não tenho coragem. Juro, eu tô... Tipo assim, eu tô acelerando, mas eu tô com o Fiote na mão, mano. Que eu não tô acostumado. E outra, que a moto não é minha. Tá ligado? Olha os caras vendo que os caras andam, mano. Não é possível. Nossa, mano, olha esse nosso. Que louco. Olha que bonito, rapaziada. Que louco, mano. Que louco, mano. Bonito. O Gui podia deixar dele assim, ó. Olha o ponto de escape do James. Errou, marcha. Vamos dar uma estiradinha no Coronado. Ô, Coronado, aí. No Coronado, você vê que ele anda travado. Tem que se mexer. Que louco, garoto, eu tô agora. Tá bom, que coisa isso. Você tá maluco, mano. Joga bem. Ah, eu tô apaixonado. Rapaziada. Ô, é estranho, velho. Dirigir sua moto, mano. Eu tô nervoso. Vocês não estão entendendo. Eu tô conseguindo falar. Tô nervoso. É muito esquisito, mano. O bagulho é muito cabuloso. Quem aí curte, rapaziada? Motovlog. Deixa eu fechar a miseira. Vai fechar a miseira aqui, ó. Fica melhor. Você é louco, mano? Mano, isso aqui faz muito tempo que eu não passo, rapaziada. Rapido. Você é louco, mano. Mano, isso aqui é muito gostoso. Deixa eu esperar o meu amigo, Coronado. Tá da hora. Tá da hora. O Leandro tá esperando eu, que ele sabe que eu não vou acompanhar. Você é louco, mano. Que delícia. Eu passei ele e nem vi, mano. Eu achei que ele tava na minha frente. Ó, tá no corte de gira. Mano, eu nem sei onde a gente tá indo. Eu achei que a gente tava indo pra casa. Mas a gente já passou faz tempo, acaso. A gente tá querendo dar um rolê na BR. Rapaziada, eu quero que vocês deixem nos comentários aí, mano. Se o áudio tá bom, se a imagem tá boa. É... Mano, comenta aí se o vídeo tá da hora, tá ligado? Porque... Se tiver da hora, é essa configuração aqui que eu vou usar nos meus vídeos de motovlog. Demorou? Tô usando aqui uma GoPro Hero 9. É... Eu acho que é Black, eu não sei. É GoPro 9. O microfone da hora também. Do lado do Dacel eu bombrei tudo. É... Não é nem propaganda, nem nada, tá ligado? É porque é bom mesmo. Aí você quer gravar um motovlog e tudo mais. Mano, vamos pra lá que os bagulho é tudo da hora. Ô, nego. Ô, né da hora? Será que o Coronado sentiu? Bora! É, louco! Mano, sério. Mas então, rapaziada, eu tô curtindo a moto. Eu achei que ia ser mais durona, mais sei lá. Tipo, no começo até tava, mas eu acho que era culpa minha. Aí eu tava durão. Agora eu tô achando da hora demais, véi. Juro, já tô acostumando com a moto, com o peso. Com tudo, véi. Que é tudo diferente da... Da minha Titan, né? Minha gente tá uma 160. Você é louco, mano. Essa moto do James vai muito louco, véi. Olha! Então, rapaziada... É rapaziada, o rolêzão foi brabo Você é louco, mano Da hora demais Tá maluco, faz tempo que eu andava um rolê desse, hein Bom, rapaziada, então é isso, mano É O rolêzão de hoje foi esse Mano, brabíssimo Colocar na Nelta aqui que eu vou acabar com esse túnel Cadê a Nelta? Você é louco, mano Então é isso, mano Eu vou deixar esse vídeo pra aqui, rapaziada Se você curtiu o rolê Diste o J6 Já vai deixando o like, rapaziada Deixa o like aí pra nós Que eu falei, mano Ajuda muito na distribuição do vídeo, tá ligado? É... Mano, pras outras pessoas assistirem e curtirem também o conteúdo, tá ligado? Motovlog, tá ligado, que não é fácil Valeu, Jaymon Vídeo é um top Cadê o Coronado? Vai no Portilhão, hein Coronado? Não vamos deixar o Coronado pra trás? Cadê ele? Nego, valeu por ter vindo, mano Você andou bem exato de Horst, tá ligado? Valeu por ter esperado Eu só não me acompanhar não, velho Mano, que isso? Eu tô ligado, mano Você tá aprendendo agora Tá começando agora Mas é assim mesmo Vai pegando confiança É... Sempre tenha medo, tá ligado? Sempre, sempre, sempre Porque moto é muito perigoso, mano De verdade Tem que ter as manhas Então você vai pegar isso só com o tempo Parabéns, mano Da hora E é isso, rapaziada Da hora você tá no rolê com o Coronado Acabou de tirar a carteira Tá ligado? Então é isso, mano Deixa o likezão Se inscreve no canal E é isso Valeu Falou Fui, rapaziada Se inscreve no canal E é isso 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 E é isso